Pessoal, como é que você tão? Você tão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do vosso youtuber angolano favorito E eu sou o Almino Ah! Ah! Muito obrigado a vocês todos que estão se inscrevendo no canal Vocês estão ajudando demais o canal e eu tô muito feliz Então, se você não é inscrito, aproveita já se inscrever Pra ficar a par de todos os vídeos que no canal saem Então, se você já é inscrito, você já sabe como é que é É só deixar o like, comentar qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo Tá bom? Muito obrigado a todos vocês que estão a divulgar os vídeos Vocês que estão a ajudar em todo o processo Finalmente o canal tá... Tá a andar Ficamos muito tempo parado no seu número, agora tá a mandar Tá a mandar? Tá a mandar Tá bom? E muito obrigado pela interação Você tem sido muito mesmo, muito top Continue com essa interação porque isso... Tá... Tá a me motivar e tá a me ajudar muito mais muito Então, o vídeo de hoje é sobre um vídeo que foi pedido Mas... Muito pedido mesmo Umas seis pessoas... Cinco... Dez... Vinte... Mentira... Não chega a vinte, mas são um número de pessoas considerável Tá bom? Então, nós hoje vamos gravar o vídeo Por que que São Luís de Maranhão é a melhor cidade do Brasil? Vocês sabem como é que é? A questão é mais QQQ 3... 2... 1... E... Play Oi pessoal, é o Zinga aqui Oi, 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 oi Imagina o começo do vídeo assim Oi pessoal, é o Zinga aqui Não, Zinga não, né? Agora eu saí completamente do... Oi pessoal, é o Albinho aqui Pessoal, é assim Pra quem tá assistindo o vídeo, eu não tô a... A... A zombar dele Nem nada disso, tipo, só... Também não sei pra eu tô a se explicar Nem preciso E hoje vamos falar sobre São Luís do Maranhão E todos os motivos que fazem da única cidade brasileira fundada por franceses A melhor cidade do Brasil Então, se você não sabe, eu já reagi ao Maranhão Ao estado de Maranhão Vem aqui Antes de mais nada, se você tá gostando do conteúdo Se inscreve no canal, deixa o dedão Que é hora de aprender mais... Como assim? Se você tá gostando do conteúdo Ou se você assistiu um bocadinho de conteúdo E você vai me falar se tu tá gostando do conteúdo Ou já sou inscrito do teu canal, Zinga? Já, já sou inscrito do teu canal Você também se inscreve aqui Se você tá gostado de ver a minha cara Porque o conteúdo ainda não começou de verdade Um monte de coisas legais sobre a nossa pátria amada e idolatrada Salve, salve! Então, bora lá Bem, você sabe que São Luís é a capital do Maranhão, certo? Certo Você já sabia, pelo menos agora tá sabendo Eu sei Que vivem mais de 1 milhão e 100 mil pessoas Sendo a quarta cidade mais populosa do Nordeste E se Maranhão fica no Nordeste Politicamente falando Localizados no mapa, eu preciso dizer Calma, mas por que que só politicamente, não? Calma, por que que São Maranhão Tá no Nordeste só politicamente E não geograficamente? São Luís é a única dentre as capitais estaduais Que não tem origens portuguesas A única capital brasileira não fundada por portugueses Isso é incrível Isso é algo memorável Muito de Portugal em sua arquitetura É meio maluco isso, mas eu explico São Luís foi fundada em 8 de setembro de 1612 Caraca, muito tempo Daniel de Latouche e François de Rasili E se você acha que eles queriam fazer uma Torre Eiffel aqui no Brasil Se engana por dois motivos Primeiro, porque a Torre Eiffel ainda não existia E segundo, porque o objetivo A Torre Eiffel ainda não tem quantos anos? Nesse mil... Não existia O objetivo era estabelecer a França equinocial em terras tupiniquins Preciso nem dizer que não deu muito Ah, primeiro foram os franceses Depois vieram os portugueses Depois os portugueses foram expulsos Caraca, mano O Brasil, tipo Teve muitos países que queriam o Brasil Certo, já que o povo de São Luís não fala francês Naquela época se escrevia Saint Louis Em homenagem ao rei da França, Luís XIII Mas três anos depois, em 1615 O sonho acabou graças aos portugueses Nem a aliança dos franceses com os nativos indígenas Foi suficiente para manter a tal da França equinocial A salvo dos lusitanos Mais tarde, os holandeses também tentaram dominar a região Mas, novamente, três anos depois Em 1645, os portugueses botaram esses também para correr E nessa época, de fato, foi que iniciou a colonização portuguesa Na antiga Upaonassu A Ilha Grande, que vemos até hoje Por isso é que a colonização dos portugueses não demora muito Porque o Brasil é enorme Tipo, eles não conseguiram dar conta disso tudo Porque, imagina, eles tinham que dividir com outros países A ambição dos portugueses foi tão grande Que eles queriam o Brasil todo O Brasil é muito grande Muito é muito grande Nessa breve explicação, eu tenho duas coisas muito importantes para dizer Chupa a França e chupa a Holanda E aqui um detalhe inteiro Ah, os holandeses também queriam Ah, já, já Porque, tipo, tem uma parte do Brasil Acho que é do sul, sei lá Que são... Que são o quê? Que tem etnias Já, vou dizer assim Que tem etnia holandesa Quem nasce em São Luís tem dois gentílicos São Luizense, que ninguém usa E Ludovicense, que todo mundo usa E o legal disso é que Ludovicense vem de Ludovico Que é uma versão em latim de Lodovico Que é uma palavra alemã que significa guerreiro e luz E o que é que Ludovico tem a ver com São Luís? Tudo, basicamente, porque os franceses traduziram essa palavra para Louis Então, no meio dessa história toda, o negócio meio que acaba fazendo sentido A história faz tudo parecer mais interessante do que já é, não é? Mas vamos agora a algumas curiosidades e fatos interessantes Ele parece muito um professor de história Que tá da aula de história Pra criança Sobre São Luís Pra você acreditar de vez em mim Quando eu digo que essa sim é a melhor cidade do Brasil São Luís é a única capital brasileira Que fica inteiramente dentro de uma ilha Vitória e Florianópolis tem pedaço no continente Então não conta A cidade foi projetada pelo engenheiro Frias de Mesquita Que procurou dar uma forma de grade às ruas O que lembra muito um tabuleiro de xadrez E que facilitou o crescimento da cidade de forma ordenada E como você ficou sabendo, lá no vídeo do Maranhão O estado tem a maior variação de marés do Brasil E São Luís é onde podemos ver isso da melhor maneira A cada 12 horas acontece um ciclo de maré na cidade Que varia de 5 a 6 metros Sendo que algumas vezes já chegou a 8 metros E isso é bastante, acredite Porque em João Pessoa, na Paraíba A variação é de apenas 2 metros Pra você ter uma ideia Então é perigoso viver aí O porto de Itaqui é um dos mais profundos do mundo E contribui muito com a nossa economia Por estar bem localizado E próximo de grandes... Aqui na minha cidade tem o porto Tem um porto Que é o maior porto Que é o porto do Lubito Que é o maior porto de Angola É grande mesmo Como a Europa e os Estados Unidos É um que tem as melhores estruturas Para o comércio exterior brasileiro Também São Luís é a Jamaica brasileira Desde os anos 80 e até... É... Os africanos não... Ah não, Jamaica é africano Ah, Jamaica é merda Hoje o reggae é um dos ritmos mais ouvidos da cidade São Luís é a cidade dos azulejos Não à toa você... Melhor pesquisar Ah, isso... Ah, não sei Ah, não sei Ah, não sei Ah, não sei Ah 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 Hum Hum Eu só não sei exatamente Se eles sabem Que essa conquista durou só 3 aninhos Mas deixa lá eles fazendo as festinhas Não, conquistar durando 3 anos já serve Imagina Um relacionamento que dura 3 anos É muito Durou mais do que deveria durar Existem relacionamentos que duram Que tem uma duração menor que um story no Instagram Então, três anos de conquista é muito. Também São Luís é a terra de Aloysio de Azevedo, Gonçalves Dias e Graça Aranha. Ainda Maria Firmina dos Reis, a primeira escritora negra do Brasil e pioneira na crítica anti-escravista da literatura nacional. E por causa dessa gente, inclusive, São Luís é conhecida como Atenas Brasileira. E por essas bandas rolam muitas festas populares também, como o Carnaval, é óbvio, mas também o Bumba... Ah, o maior Carnaval é da Bahia, ó. Sabe como é que eu sei isso? Porque existe um vídeo aqui no canal do Albino que reagindo a tanta curiosidade sobre a Bahia. Foi que é patrimônio de mais de 200 anos, o São João, o Tambor de Crioula, que é uma roda de danças de origens africanas, a quadrilha e a famosa dança portuguesa que mantém viva a cultura lusitana em terras brasileiras. São Luís é uma cidade de outro mundo, não é? Nasceu francesa, se criou portuguesa, quase que foi holandesa e hoje é bem brasileira. E agora eu quero te mostrar tudo o que tem de mais legal nesse paraíso brasileiro. E se você está gostando do conteúdo, compartilhe o vídeo adiante para que mais pessoas do Brasil e também do mundo conheçam esse exemplo que é São Luís do Maranhão. E se você quiser trocar uma ideia com mais gente apaixonada pelo nosso Brasil e receber dicas e curiosidades sobre o assunto, Entra aí no nosso grupo do Telegram que está aqui na distribuição, começando pelo Centro Histórico de São Luís. Vocês que têm canal no YouTube, não peçam inscrição, nada, não dão nenhuma informação no meio do vídeo. Isso é estranho, isso é... dá raiva. É uma região da cidade cheia de ruas estreitas, herança dos portugueses, né? Escadarias, pedras, azulejos, igrejas, sacadas bonitas e mais um montão de coisas. Ali você deve conhecer o Palácio dos Leões de 1612, construído pelos franceses para servir como um forte. Outro lugar é a Catedral de São Luís do século XVII, com um dos principais fundos de altar em estilo barroco do Brasil. Sem falar nos detalhes, revestidos a ouro nas pinturas magníficas e, é claro, nos modos clássicos. Não, os católicos sempre foram, isso assim, tipo, nas igrejas católicas sempre é ouro, prato, essas coisas assim. A tal da Rua Portugal, um patrimônio de Portugal, São Luís. Parece mesmo Portugal. E só pelo nome da rua você sabe o que se encontra em grande quantidade por lá. Azulejos. Cinco anos azulejos do século XVII. Conheça ainda o Convento das Mercês de 1650... Aqui em Angola... Tem muitos lugares assim. Assim mesmo? Tchchchchch. Angola não, nem fala... Lubito, né? Pelo menos aqui em Benguela tem muitos lugares assim. 94, onde hoje fica a Fundação da Memória Republicana Brasileira, com museu, biblioteca e diversas... Convento... Mano, grande, é grande. Senhora do Remédio? Como existe igreja gótica no Brasil? Não, aquela biblioteca é grande. Aqui tem uma universidade que tem um monte de bustos assim, de psicos, de psicólogos. É, São Luís, é uma cidade que te faz repensar tudo o que você conhece sobre o Maranhão, não é? Mas e aí, tá conhecendo muita coisa nova? Tô. Comenta aí embaixo, deixa tua marca e se você já conhece a cidade, utilize a Rectar. Vou comentar. Meia foto no Elzinga quando publica algo nas suas redes sociais que as melhores fotos serão repostadas. Continuando, conheça o Palácio de La Ravadié, onde fica a prefeitura municipal. O Palácio de La Ravadié. O Palácio de La Ravadié. Caraca. O Museu do Reggae, que é o único do mundo fora da Jamaica. O Museu da Gastronomia Maranhense. A Casa do Tambor de Crioula. A Casa de Inhozinho. O Ceprama, que é o maior centro de artesanato da cidade. O Bairro da Madre Deus e seu famoso carnaval. Cara, esse bairro é muito estranho. Cara, você tem muito lugar pra visitar, muito, velho. A Praça Pedro II, com os três poderes do Maranhão e outras cocitas. A Estação Ferroviária. O Parque João Paulo II, onde o Papa selecionou a pista em 1991. O Parque Botânico da Vale. O Parque do Ranjegão. O Parque do Itapiracó. O Parque da Lagoa da Jansen. O Parque da Lagoa da Jansen, um cartão postal da cidade, cheio de lendas como, por exemplo, a da Serpente da Lagoa da Jansen. Inclusive, aqui fica uma pequena enquete. O que vocês acham de a gente falar de grandes lendas que se contam pelo Brasil, hein? Comenta aí embaixo. Ainda o Forte Santo Antônio da Barra. A Casa do Maranhão. Ah, aqui também tem um forno. O Museu. A Ilha do Medo, a um quilômetro da Ilha de São Luís, que é o Guilherme, um paraíso histórico e cheio de piscinas naturais. Não, com esse nome nem vou, nem a pau. E por fim, o Cais da Sagração, que é uma obra de 1841. Mas agora eu sei, você deve estar aí pensando. Mas Elzinga, se São Luís é uma ilha, Onde é que estão as praias? Aqui vão elas, pequeno gafanhão. A praia de São Marcos, uma das principais da cidade toda estruturada. Essa praia é uma praia normal. Dos três pescadores, ainda a Praia do Calhau e a Praia do Meio. Essas aí são as mais badaladas, mas também encontramos a Ponta da Areia, a Praia do Caolho, a Praia do Olho d'Água, a Praia do Aracete, a Praia do Amor, a Praia da Guia e a Prainha também com uma vista única de São Luís. Esse é o centro histórico que vale a pena conhecer. E aí, entendeu que São Luís é a melhor cidade do Brasil? Eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu hoje. Então comenta aí embaixo o que você mais gostou de descobrir. E aqui eu deixo um agradecimento especial novamente ao Gerson Moreira, melhor cidadão do Maranhão, que me deu tantas informações e fotos, porque eu nem na internet teria encontrado tudo isso. Obrigado, seu querido. E mais uma vez, se reproduza. E se você gostou do vídeo, passa ele adiante. Se não gostou, a azar é o seu. O que eu vou dizer sobre São Luís de Maranhão? É uma excelente cidade. Uma cidade bem turística até. Dá pra fazer um turismo legal lá, um turismo da hora. E manda um salve aí pra todos os moradores do São Luís de Maranhão. Vocês aqui perderam esse vídeo. Então eu quero vos ver aqui em peso. Eu quero ver todos de São Luís aqui em peso. São Luís de Maranhão. Então comenta aqui alguma coisa que não foi dita e você gostaria que todos ficassem a saber. E comenta aqui lugares de São Luís você visitaria e qual lugar de São Luís que você me recomenda pra eu visitar. Tá bom? Então é isso. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Muito, mas muito obrigado por ter me acompanhando até aqui. E não esquece de deixar o teu like. Tchau!